Cheiro no copo, presa na mente, dele é impusente, mas nada se compara com a cor de seus ódios Tem minhas pães, bebê pode pegar elas pra você, onde vem vai só ter uma barca escolhida, para dar na cama E aê seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Tô suando como sempre, entendeu? Tô com medo que eu fico aqui, ó, me enxugando, pra não ficar, né, brilhando Daqui a pouco tem batom até na minha testa, porque eu não sirvo pra passar batom Ó, tô falando, ó, tô falando, vai dar certo isso aqui, até o fim do vídeo vai ter batom, meu cabelo vai tá vermelho Pro vídeo de reação de hoje que vai ser o quê? A gente fez reação da Diz, do Cante, né, respondendo Aí agora teve a resposta, da resposta, da resposta, meu Deus do céu, é muita resposta, gente, eu tô me perdendo É muita resposta, é muita Diz, eu já não tô mais, nem sabendo, entendeu? Mas é assim, ó, o Thay respondeu aí, e tô todo mundo esperando, né, inclusive, Joe E agora não vai ouvir junto aqui, a música chama, tá meio doido isso aqui Diz, Cante, Em Paz Já começamos como? Barra, Fit, Speed, Souza, barra, barras extras, barra, produção, sativo, beats Falta eu buscar o fone, né, porque, né, cadê? Cadê? Não, hoje realmente, assim, olha, sabe aquele dia que você tem que, ó, contar até um milhão Porque é a vontade de pegar e, ih, é grande Hoje é um dia daqueles Começaram a fazer barulho ainda? Melhor ainda Não, hoje realmente é um ótimo dia pra eu dormir o dia inteiro Porque, olha, dá-me paciência, Deus, porque se o Senhor der força, eu nem sei o que eu faço E hoje a gente vai ouvir o quê? Ah, a gente vai ouvir uma Diz, entendeu? O dia tá certinho, tá propício hoje É uma música bem, assim, amorosa Com certeza, muita mensagem positiva pra gente ouvir aqui hoje Hoje tá tudo certo, o dia tá uma beleza A gente vai ouvir uma Diz Eu tô falando, o bagulho tá louco aqui hoje Se eu tivesse um bom editor, né, que no caso sou eu Que não sou muito boa, mas dou pro gasto Eu iria colocar chamas, imagina chamas aqui agora Quem manda aqui, ó Imagina uma edição bem foda Não temos, tudo bem, segue a vida Cinco minutos Cara, eu tô nervosa pra isso daqui, hein Já vou dizer que eu tô nervosa Vamos lá E play Ih, tremeu Desculpa Oh, shit O seu debate só abaixa o nível Ainda acha que essa merda aí tá compatível? Não é possível Desespero tá visível Eu te bato de maltrato sem nenhum motivo Trampo de couveiro, hoje eu te enterro vivo Flow macabra do diabo que te assassina Isso não é rap, é oficina de carne de sina Esse verso do coelho já tá manchado Nas batalha eu já tinha cansado de escutar Não esquece que isso aconteceu no nacional Onde você nunca pisou e nunca vai pisar Se parar pra analisar como é seu fã clube Uma coisa fica fácil a gente perceber Que você não rap não passa do Justin Bieber Só parece criancinha pra te defender Sub-15 tá ficando puto Não parou por nada, continuo bruto Demorou três meses, eu faço em três minutos Heavy Juvenil vai ficar de luto Calando os críticos do meu próprio estado Querem me julgar, fiquem à vontade Que hoje o pai tá chato, cheio de maldade Te deixando estado de calamidade Só sangue no olho, lágrimas secaram A decente mesmo, eu sinto muito, hater Cuspo tanto fogo, cuspo tanta bala Que eu mato você até seu beatmaker Faço mal estar nesse podcast Que suga um instala no videogame Hoje eu sou surpreso e pra mim tá beleza Tipo Fortaleza com Rogério Semi Tu só vai ser foda, se beber meu seme Já culo o punch e sua alma geme Suas pernas treme, M.N. do Braz Hoje eu te venci, foi fácil demais Batalhar comigo não é nada relaxante Faço você cagar como se tomasse laxante Até porque tu és um rap muito escroto Eu te bato cá direto e Adriana calcanhoto Quando incorporo com a Piroto Podem pedir ajuda pro Naruto e Kakaroto Mano a B do Slim deve tá ficando louco Sai cama costurando só linha de soco Pode tentar me jogar de escada Mesmo por baixo eu domino o jogo Nuvem da aldeia com marca e flecha Que isso é Recife, é arma de fogo Atingir seu ponto vital Protegado seu calcanhar de Aquiles Santo grau da musicalidade Te mandei pro tribunal de Osíris Não me importa se tu é pequeno Não me importa se tu é gigante Mesma forma que eu piso em baratas Eu também derrubo elefante E o ponto mais alto da sua carreira É quando você cheira mais que o Maradona Na competição de quem tem voz mais fina Você venceria até a Emicilon Faz um gargarejo com água e gengibre Espero que cante com uma voz de homem Paguei os direitos autorais por Kevin Pesa esforçadilha que fechou meu nome Que isso éushi e o fura do chão Caramba! Tudo bem, Tabi Eu acho que você já matou Que isso éшибio de Vos Seu usar a voz corretamente, to cuspindo, assento na ferrugem e no seu flow plágio, então pelo amor, tua redublagem foi tão foda, quase desmaio, que o shot, vença o brasileiro alamor, eu tenho amor pelos reais pelos diversos a pena, vocês nunca serão reais, além do mais acena, BR hipócrita, sabe que quem faz rap é o MC, independente do lugar, posso explicar que o sul pode ser frio nas estações, garanto que não é tanto quanto nossos corações, suas dimas deveriam ser igual batatas, nunca causaram sentimento ou no máximo sensações, to cuspindo, assento na ferrugem e no seu flowzinho, de muleque virgem, tu quer se aproximar de Deus, eu te mando pra lá, inexplicávelmente tempo, o final do filme é a origem do final da sua vida, fui eu que fiz questão de downfinisso, você não faz menção do que é compromisso, eu sou o rap, tipo tiozinho que volta ouvindo sabota depois no dia de serviço, da mãe que foi domingo de visita no presídio, tornou o destino que decidiu escrever solicídio, pra mostrar pra o eixo que geografia não faz o talento, agora mesmo eu to provando isso nesse momento, sua gima é seu tipo virado, só que cheira noiada essa carreira de nojento, meu rap é tipo 95%, deixa a gera ligada e emociona acelerando o batimento, muita calma não morre e agora que a trilha sonora, para dizer da hora minha bala dispara, tem que por segundo corre que eu abri a caixa de pandora, Nicolás volta e blastema dizendo que teu melhor flow Nicolás volta e blastema dizendo que teu melhor flow, me pode poder parar lá, calma, calma e nós queremos burgueses privilegiados no jogo, otários iguais a vocês só merecem ser público encher um casa de show, isso numa vassou a tipo um suíço depressivo, porque da sua isso e esse de violência é muito pouco, queimo todos, eu sou rei louco, sou rei louco, sou rei louco, não Mudou completamente Produção musical como? Sinistra pouco, né? Sinistra pouco Aqui na descrição Descante em paz, ficha técnica Letra, tá MC, Speed, Sousa Beats, ativo, Beats, produção fonográfica Kali, produção Produção visual, Marques, audiovisual Vamos lá, vou tentar resumir bem os comentários aqui A respeito do vídeo e da produção musical Se aplica a mesma coisa que eu falei Quando eu fiz reação do Ducante Lembra que eu falei? O vídeo é bem assim É uma diz, então o conteúdo ali Que a gente quer ouvir, o ataque e a resposta É a letra Então o vídeo não vai ter muita coisa te distraindo É ele, no caso eles Passando a mensagem que eles querem passar Cantando o que eles querem cantar Ponto final, foi o que aconteceu aqui E a produção musical é a mesma coisa Geralmente é uma produção musical Bem sinistra, entendeu? Não é tipo um love song que vai ser um negócio aí É uma produção musical bem sinistrona Que foi o que aconteceu aqui também Sativo, Beats, gostei da produção musical É bem assim, bem forte Um climão tenso Já é tenso por si só A produção musical dá esse clima mais tenso ainda Entendeu? Eu achei a música boa Eu achei que teve frases boas aí Bem construídas, tal Gostei principalmente de uma parte Que ele veio alongando Tô falando da parte do Thai Que ele veio alongando o final Mesmo por baixo eu domino o jogo Ele foi alongando Nananana, armar de fogo Nananana, calcanhar de Aquiles Ele foi alongando esses finais Eu gostei bastante disso E também depois quando entra o outro Mano, o que que acontece? O bagulho acelera total E no final muda completamente Então essas mudanças Eu gostei Por ser uma letra assim São 5 minutos de música E é bastante letra Bastante assim Letra agressiva Não é carinho na cabeça Então achei que essas mudanças Foram bem vindas, entendeu? Tanto que quando ele entra Tipo até o beat meio que muda um pouco E aí ele entra cão de briga Nananana, nananana, nananana Muda completamente, entendeu? E aí antes da música acabar Muda completamente de novo Eu sei que a música Teve boas frases aí Construídas Foi assim bem cabuloso Que é o que eu tava esperando mesmo, né? É uma diz Então não vai ser passada de mão na cabeça Vai ser frases agressivas E provocativas E, né? Enfim, tudo isso que a gente já sabe E foi o que aconteceu aqui A única surpresa pra mim de fato Foi porque eu achei que seria só o Thai na música E tinha mais uma pessoa na música E isso eu não tava esperando Eu não entendi muito bem Pra ser bem sincera Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridosanderlame Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau